Estou de volta, galera. Estou de volta. Mais um episódio de Dwarf Fortress aqui no canal do Aka. Mais pra vocês com vocês comigo. Vamos continuar nossa campanha. Nós paramos no último episódio justamente com essa tela aqui, né? Acho que é essa que vocês chegaram a visualizar. Os ladrões, goblins, que possivelmente vieram aqui ou roubar artefatos, ou roubar itens, ou roubar crianças. Que é o que os goblins Tiffs. É o que Tiff geralmente faz, tá pessoal? No mundo aqui de Dwarf Fortress não são somente goblins que são Tiffs. Tudo bem? E o legal, galera, que eu tava dando uma olhada aqui, é que nenhum deles está armado. Isso significa que existe um mundo onde a gente lida com eles aqui. O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou vir aqui no esquadrão, eu vou criar um Noob Squad, e eu vou utilizar justamente o nosso Militia Commander aqui, ó. Pra ser o nosso líder de esquadrão. E eu vou utilizar a vestimenta F1 aqui que eu tinha planejado lá daquela outra vez quando nós tivemos um programa parecido. E agora, dentro desse squad, pessoal, eu vou colocar pessoas aqui que tenham um mínimo de skill relevante, mas que também estejam com alguma arma na mão. Por exemplo, o Mate, ele tá com uma arma na mão. Vou colocar ele por conta disso. Tudo bem? Vamos ver quem mais está com uma arma na mão. O Raul, ele tá também com uma arma na mão. E vamos ver se tem mais alguém. Porque o fato deles estarem com a arma, pessoal, fazem com que eles estejam prontos para combater os Goblins nesse momento. Talvez não aconteça, mas é o que é. E agora nós vamos colocar pessoas que têm alguma competência decente. Por exemplo, o Max, ele é competente em Swords Dwarf. O Magnus, também em Swords Dwarf. Nós temos ainda... Você é um lutador competente. Você é B-79. Legal. Isso vai ser interessante. Axe Dwarf, decente. Vamos ver mais alguém. Esse aqui, o Luiz Carlos, é um... Vamos colocar o King of Shorts primeiro. Vamos colocar o Luiz também. O Gil, o Luiz... Ah, tá aqui. Pronto, ok. Então, enchemos nosso esquadrão aqui. Perfeito. E agora, pessoal, eu vou selecionar esse esquadrão e vou mandar eles atacarem justamente esses Goblins malditos. Vamos confirmar e pronto, né? Na hora que eu soltar o jogo, isso aqui vai ser muito rápido. Então, o que eu vou fazer é tentar seguir um desses caras. E, principalmente, eu não gostaria que esse cara fosse raptado. Vou chamar essa criança aqui de Raptor, tá? Acho que vai dar pra gente ter uma ideia de quem que é. Então, isso aqui é um Raptor. Tomara que ele seja raptado. Tomara que ele saia correndo. Por enquanto, ele ainda não foi pego. Se a gente olhar que ele tá healthy, ele ainda não aconteceu nada demais. Mas, sei lá, né? Se esses caras vieram pra capturar, ele vai ser bem ruim. E, antes de liberar aqui, pessoal, eu gostaria de convidar a participar do meu canal de programação. O link tá aí na descrição. O canal onde eu falo sobre programação, falo sobre desenvolvimento de aplicações, desde conteúdo mais básico até várias coisas bem avançadas que você pode encontrar nesse canal. Existe uma série voltada para iniciantes, bem interessante. Uma série completa, tá certo? Nessa série aqui, eu ensino você a programar com linguagem Go, que é uma das linguagens que mais cresce no mundo atualmente. E também, pessoal, existe essa série de semana Full Stack aqui, onde eu ensinei a construir uma aplicação muito bacana, uma cópia do Twitter, uma cópia do X. Vocês vão aprender a fazer isso passo a passo nessa semana Full Stack aqui. São várias horas de aula, mas com certeza você vai sair com uma aplicação bem legal aí no seu portfólio. Agora, pra você que quer se tornar um profissional de verdade, cara, corre, porque o curso do Zero Programador está com a matrícula aberta. Nesse momento, você pode se tornar meu aluno e eu vou te ensinar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade. Eu vou te ensinar toda a parte de teórica que um bom programador precisa saber e vou unir esse conhecimento depois com frameworks e ferramentas que você precisa para trabalhar no mercado de trabalho. Com certeza você sai do curso sabendo mais do que um júnior aí do mercado e vai ser um ótimo candidato pra qualquer vaga de programação aí do mercado, tá certo? Dá uma olhadinha, vale muito a pena, tá, galera? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Vamos soltar. Ah, eu vou pausando aqui devagarzinho pra gente perceber o que que tá acontecendo. Aparentemente ele tá correndo. Por que ele tá correndo? A galera foi recrutada, ok. O Raptor, ele foi interrompido por um Goblin. Ok. Cara, eu estou preocupado. Será que eles levaram o Raptor? Deixa eu ver. Porque eles saíram correndo. A chance de ter dado não o Raptor, ele tá aqui. Ele tá aqui. Tá, então cadê os outros Goblins? Ah! O Rao aqui, ele já tá indo atrás daquele Goblin, ó. Ele tá seguindo. Bom, estava seguindo pelo menos. Agora parou. Mas cadê os Goblins? What the hell? Os Goblins só passaram aqui e não fizeram nada? Já saíram isso? Galera, e eu morrendo de medo, cara? Não vou mentir. Eu estava morrendo de medo. Mas aparentemente eles passaram aqui e já estão indo embora. Pronto. Ok. Menos mal, então. Deixa eu ver se tem algum outro. Tem você. Ah, esse entrou. Esse entrou pra pegar alguma coisa. Deixa eu ver se ele pegou alguma coisa. Aparentemente não. Ah, ele tá correndo do cachorro, galera. Ó, ele tá correndo do cachorro. O cachorro tá em cima dele. Tá? O cachorro tá em cima dele. O cachorro de guarda, né? O cachorro tá em cima dele. Aparentemente o squad tá perdido ele. Ele tá cansado. E mais Tiffs? Onde? Será que o Tiff veio embora? Interessante. Pera. Ixi, chegou mais um Tiff aqui. Que inclusive está brigando com o cachorro. Matou meu cachorro. Filho da mãe. Bem, esse Tiff aqui, ele tem uma arma, tá vendo? Uma adaga. Por isso que ele conseguiu matar o cachorro. Filho da mãe. Vai embora, por favor, Tiff. Não me dê troca. Cara, eu preciso fazer alguma coisa. Sério. Isso aqui não dá mais pra ficar desse jeito, pessoal. Eles mataram meu cachorro. Deixa eu chamar o squad aqui de novo. Eu vou dar um kill command aqui. Confirmar. Porque o squad já deve ter perdido ele de vista, tá? O squad já deve ter perdido ele de vista. E inclusive, ele não está machucado ainda. O cachorro também tá cansado. Ok. Chegou quem é você, o King of Shorts. Já veio brigar com ele. Chegou o Luiz Carlos. Dois caras bons de briga. E acabaram com o gobl. Ok, ok, ok. Legal. Você vai pro lixo. E todo o restante aqui. Deixa eu destravar. Perfeito, ok. Legal. Que pena que mataram meu cachorro, né? Mataram meu cachorro. Então, resolvida a situação. Cara, eu vou começar a construir uma muralha aqui imediatamente, tá, pessoal? Deixa eu planejar isso aqui. Me dá um segundo. Beleza, pessoal. Vou construir essa muralha dessa forma aqui, tá certo? E desse jeito, pelo menos os goblins não vão conseguir invadir pelo plano normal aqui, né? Eles teriam que vir por este lado aqui. Só que eu também pretendo construir uma muralha depois aqui em cima. Vocês vão ver, tá? Primeiro vamos construir essa aqui. Depois eu vou fazer um segundo nível de muralha aqui. E então eu vou fazer uma parte ali que vai nos proteger. Mas por enquanto, vamos seguir dessa forma aqui. Depois nós vamos cobrir isso aqui, talvez. E ainda fazer mais um nível de muralha. Vai ficar bem interessante o nosso forte aqui. Vou aproveitar toda essa região. E falando nisso, seria interessante... Deixa eu até fazer isso aqui, pessoal. Porque eventualmente nós já vamos fazer. Eu quero minerar essa parte aqui também, tá? Vamos tirar isso aqui daqui. E eventualmente... Na real... Eu quero fazer um ramp dig channel. Vamos fazer um channel aqui pra diminuir esse nível aqui. Vamos fazer também um channel aqui pra diminuir esse nível. Assim, ok? E aqui deixa dessa forma mesmo. Perfeito? Perfeito. Aqui eu deveria fazer também? Me parece que sim, tá? Fiz um channel aqui assim. Legal. E esse restante aqui a gente aproveita essa ponta aí que tá. Legal, legal, legal. E esse espaço aqui, eu quero repintar ele. Eu quero repintar. Primeiro deixa eu apagar essa região. E daí eu vou adicionar... Essa... Região aqui. Ops. Tem que querer? Vamos lá. Se eu conseguisse. Vamos lá. Repintar. Thank you. Tá, eu me arrependi. E aqui. E aqui assim, tá ótimo? Acho que ficou bom assim. Perfeito. Deixa esse lugar aí. Legal. Então deixa a galera construindo aqui, né? E a gente já tá fazendo uma ponte aqui. Vamos lá na taverna. Nesse momento, galera. Assim que eu achar a taverna. Inclusive, o que que tá bloqueado aqui? É você mesmo? É você. Alguns blocos. Só tem isso aqui aqui por enquanto. Já que tem um monte de Bismuth Call e outras coisas, né? Ok. Então a gente não quer perder aquilo. O que aconteceu? O wooden barrel tá pronto. Um monte de coisa aqui tá pronto. Nada pra pegar e etc. Ok. Eu cliquei ali. Eu deveria ter olhado o que que era. Deixa eu dar desband nisso aqui, pessoal. Ok. Não quero que esses caras fiquem pro Squad. Não é o objetivo. E nós queremos colocar mais uma lever aqui. Essa aqui eu acho que é feita de mudstone. Vamos colocar aqui. Vamos construir. Na verdade não é construction. É na parte, na verdade, pessoal, de Machine Influence Lever. Vamos fazer ela de mudstone também. Mudstone Mechanism. Que é perfeito. Faz aí porque isso aqui vai ser lá da entrada, né? Lá dessa pedra aqui. Essa parada aqui. Dessa ponte. Isso que eu queria dizer. Deixa a galera construir, né, galera? A gente realmente precisa organizar isso aqui porque eu não aguento mais esses caras me enchendo as paciências aqui. É complicado a vida. Depois, quem sabe, a gente até expande os locais das nossas... Da nossa ponte aqui. Hum, quem sabe nós não fazemos um fosso aqui, né? Uma espécie de lugar aqui onde a água cobre e tudo mais. A gente tem... Daria pra fazer alguma coisa nesse sentido. Ficaria legal. Ficaria bem legal, na verdade. Ok, ok. Eu preciso tirar essas rampas. Quero cancelar a rampa aqui, por favor. Bem importante. Cancelo essas rampas. Cancelo as rampas. Acho que isso tá ok. Falta essa madeira aqui. Deixa eu mandar cortar com prioridade 1. Senão não vão fazer isso aqui nunca, né? Vocês não vão fazer aquilo ali nunca. Minerado com sucesso. Minerado, então não tem mais rampas. Galera lá de cima teria que pular aqui pra baixo, né? Que nem sempre é o ideal. Pra eles fazerem. Mas por enquanto tá ok. Certo? Certo. Quer saber? Pensando numa coisa aqui, pessoal. Achando que eu vou deletar isso aqui e colocar shirt blocks. Acho que eu gosto da ideia. Vamos minerar essa parada aqui. Vamos... Na real eu não posso me dar isso aqui. Eu teria que fazer ramp down aqui. Vamos lá. Vou fazer isso aqui. Até aqui. Até aqui. Até aqui, talvez. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Espera, me dá só um segundo. Ok. Na verdade, é só essa parte que a gente precisa, tá pessoal? Vamos fazer isso aqui. Deixa a galera vir minerar aquilo ali e vai dar certo pra gente. Nós já temos nossa entrada feita aqui, né? Perfeito. Vai pra cá, pra cá. E daí chega aqui. Isso aqui já está conectado a uma lever? Não me parece. Importantíssimo que nós coloquemos um mecanismo aqui, né? Então, vamos lá. Eu quero renomear esse cara aqui. Isso aqui vai ser... Trap... Entrance. Mas é porque não é a entrada. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu acho, pessoal, que eu vou chamar ela de Howl Trap Bridge. Porque... Basicamente, é a ponte do corredor de armadilhas, né? Então, eu meio que gosto desse nome aqui, eu acho. Perfeito, ok. E lá, agora, aqui... Internal Gate, Bridge, Trap Bridge... Isso já está conectado? Na verdade, está... Ah, com esse aqui, hein? Ok, ok. Tá, então, eu preciso construir mecanismos pra conectar aquele cara, né? Faço uma aqui, será? Vou precisar de uma salinha de mecanismos, pessoal. Me dá um segundo. Vou construir essa salinha aqui, pessoal. Justamente perto da taverna e perto do Dining Room. Para que ela se torne, tá? A nossa salinha de Trap. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Depois eu vou fazer Smooth Floor nela. E daí nós vamos justamente colocar as levers que nós vamos precisar ali. Esse lugar aqui, ele está feito. Falta essa parte aqui, só que eu não tenho como subir lá, porque tiraram isso aqui primeiro. Parabéns aos envolvidos. Vamos lá. Deixa eu pensar como que eu vou fazer isso aqui, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou construir uma rampa aqui do lado. E ela pode ser de madeira. Não tem problema, não. É só pra gente ter acesso a essa parte aqui de cima, né? Porque aí olha o que os caras fizeram. Enquanto isso, aqui isso aqui já está acabado. Então, agora eu vou colocar aqui Prioridade 2 para fazer Smooth Floor nessa zona. Perfeito. Vamos esperar aqui fora. E já já nós vamos começar a trabalhar nas nossas muralhas aqui, né? Já tem um mínimo de defesa. Algo. Eu pensei que ele tinha... O que é isso? Tá, aqui tem um slope. Perfeito. Nós vamos cancelar isso aqui. E vamos... Destruir isso aqui também. Por favor. Isso aqui também é um slope. Pera, pera. Vamos cancelar todos os slopes. Pera, pera. Eu preciso cancelar aquele cancelamento ali. Oh Deus, pera aí. Ok, pessoal. Cancelado aqui com sucesso. E agora, neste momento, nós vamos vir e construir... Mais paredes daqui. Até aqui. Poderia ser até o fundo. Como é que eu gosto de trazer isso aqui até aqui? Eu gosto da ideia. Poderia trazer até aqui e voltar pra cá também. Tá, vamos lá. É o seguinte. Nós vamos, na verdade, construir, pessoal, uma wall daqui até aqui. Eu gosto da ideia dela vir até aqui. Nós vamos construir ela justamente de short blocks. Assim que nós acharmos short blocks. Faz aí, perfeito. Aqui em cima vai ser insanamente necessário que a gente corte essa árvore aqui. Legal. E daí aqui nós vamos fazer a nossa grande muralha aqui em cima também. Vocês já vão entender. Vou fazer uma muralha em cima da outra. E tudo vai dar certo. Então, make bad completou. Legal. A gente já pode ir lá fazer o que a gente tem que fazer. Perfeito. E agora, aqui, esse cara, isso aqui vai ser o external main gate. Perfeito. Nós queremos linkar ele com isso aqui. Perfeito. Legal. Pera. Voltar pra cá e colocar isso aqui como urgente, né? Porque daí nós temos um jeito de nos prendermos aqui dentro. Bruno Carvalho, ele tá cancelando o quê? Traction Bench, porque eu preciso de um Chain. Tá. Chain dá pra gente resolver. Dá pra forjar. Eu não lembro quais blocos eu tenho mais, pessoal. Eu tenho... Na verdade, não pode ser bloco. Isso aí tem que ser... Caramba. Bars. Tem um Gold Bar, Steel Bar, Pig Iron, Platinum, Lead, Coke, Charcoal, Potash, Ash, Epsom. Super Lash. Ok. Aparentemente, eu não tenho sabão ainda, né? O que é meio zoado, mas tudo bem. Vamos tentar fazer de Platinum, tá, pessoal? Vamos tentar fazer de Platinum. Não me lembro se dá. Se dá, tá ótimo. Platinum. Chain. Ok. Na verdade, dá. Maravilhosa. Só que eu também vou querer somente cinco Platinum Chain. Perfeito. Alguém faz isso pra mim em qualquer lugar, tanto faz. E pronto, né? Pelo menos temos uma muralha, temos uma ponte. Aparentemente, ela ainda não está conectada com nada. Alguém precisa vir conectar. Ok, ok, ok. Agora ela está conectada. Agora ela está conectada. Na real, ainda não. Colocaram aqui, mas ainda não fizeram a conexão lá embaixo. É. Assim como colocaram aqui, mas ainda não fizeram a conexão aqui embaixo. Mangais, façam a conexão, por favor. Aqui, cancelou. Make a Traction Bench. Tá bom. Daqui a pouco vai dar certo. A BAD já está pronta. Agora sim. Está conectado, pessoal. Está conectado. Perfeito. Então, isso aqui já está conectado. Temos um mínimo de proteção aqui. Nossa muralha já está até aqui em cima, né? Legal. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Presta atenção. Vamos levantar mais uma muralha aqui. Construction Wall. E essa muralha, presta atenção, galera. É o seguinte. Eu vou levantar ela desse lado. Até. Ela tem que vir até aqui, na verdade. Até aqui. E nós vamos utilizar justamente. Deixa eu pensar, galera. Porque, na verdade. Essa muralha. Ela ainda tem que ser muralha mesmo. Ou eu posso fazer agora fortificações. Porque a minha ideia é. Eu quero patrulheiros patrulhando essa região ou não? Essa é a grande decisão aqui, pessoal. Me dá um segundo. Pessoal, eu acho que eu vou colocar patrulheiros um nível acima ainda, tá? Eu acabei de colocar um floor aqui, porque senão nós não teríamos acesso à diagonal aqui. Tudo bem? Para construir a nossa muralha. Então, vou construir a nossa muralha daqui até aqui agora. Até aqui. Perfeito. Essa muralha, eu quero ela de justamente short blocks. Maravilhoso. E nós vamos construir ainda uma muralha. Presta atenção. Uau. Então, daqui até... Não pode vir... Vou construir ela até aqui, assim. Perfeito. Também short blocks, assim que eu achar. Cadê? Short blocks. Até aqui. Perfeito. Ok. Mais algumas muralhas. Vamos lá. Eu gostaria... Vai dar um trabalho subir aqui, né? Já que eu não tenho coisas aqui. Daqui a pouco eu resolvo isso. E daí eu vou construir aqui também, pessoal. Olha só. Construction wall. Daqui. Deixa eu ver. Até... Uh. Tem algumas coisas aqui na frente. Shirt blocks. Até aqui. Perfeito. E eu vou precisar cortar essas coisas. Senão a gente não consegue conectar ali. Beleza? Preciso de mais short blocks. Inclusive, deixa eu até mandar aqui uma ordem, pessoal. Vou fazer diferente, inclusive. Quero vir aqui. Olden bolts. Olden bolts. Olden craft. Essa aqui. Aqui não tem nada. Então vamos aqui em work orders. Aqui. Eu quero... Rock blocks. Perfeito. Eu quero fazer aqui... 200 rock blocks. E eu quero que isso aqui seja de short. Thank you. Bom. O que eu dei... É importantíssimo. Deixa eu voltar lá. Porque eu preciso marcar ele como uma tarefa... Insanamente importante. O que é? O que é? O que é? Tá zoando? Não, não, não. Tem alguma coisa errada. Eu acabei de mandar fazer. O que é? Ok. Shirt. Blocks. Stonework or Workshop. Cadê esse workshop? Deixa pra lá, galera. Eu queria colocá-la como prioridade, mas... Tá mais difícil do que parece. Construction. Cadê? Cadê? Wall. Agora daqui. E aqui. Queremos também de short. Blocks. E aparentemente não dá pra fazer tudo. O resto vai ser de... Hum. Não. Não, 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 não. Eu vou ter que cancelar um por um, né? Vou. Me dá um segundo, galera. Deixa eu cancelar isso aqui. Porque não pode ser de pedra normal, tá? Tem trocentos porquês, mas basicamente paredes de pedra são mais escaláveis do que paredes de blocos. Basicamente por isso. Ok. Arrumei e coloquei pra ser de short. Blocks ali e tá ótimo. Agora sim eles vão começar a fazer o que tem que fazer aqui. O problema, pessoal, é que nós vamos precisar... Eu vou colocar isso aqui bem... Hum. Pra ser bem provisório. Mas eu quero construir aqui, pra facilitar a galera andar, uma rampa. Exatamente aqui. Pode ser de cherry wood, não tem problema nenhum. É pra galera ter acesso a essa parte de cima aqui pela rampa. Depois nós vamos construir essa rampa aí. Essa rampa não é pra ficar aí. E daqui a pouco nós vamos também bloquear essa zona aqui com chão, tá certo? Vocês vão ver. Vou passar um chão aqui em cima. Não sei exatamente qual material que eu vou usar. Mas quem sabe aqui em cima vai ser os nossos barracks. E aqui em cima a nossa torre de vigia. Acho que vai ficar bem interessante pra gente. Seria interessante talvez cortar essa árvore. Árvores dentro. Da torre não vão dar certo. Até porque daqui a pouco eu tenho que passar ali a nossa... Perdão, galera. O nosso chão, tá? Mas por enquanto é isso. Ah, bullshit bridge. Isso aqui vai ser main bridge. Main bridge não. Vai ser external main bridge. Pronto, ok? Agora sim. Pontezinho bem bacana que vai dar acesso aqui a região. Nós temos acesso aqui, né? Nosso trade post tá aqui dentro. Tá tudo bem legal. Eu deveria... Andar com aquelas coisas... Tirar essas coisas dali. Mas por enquanto deixa assim mesmo. O que é isso? Cardinal remains, ok? A galera tá fazendo o que tem que fazer, né? Construímos... Construímos camas como ninguém ali. O que que tá rolando aqui, galera? Cancelou o traction bench. Need change. A gente já fez isso. Do arvent shield cancelou estocar um item. Ele foi interrompendo por um Wolverine. Tá? Que bicho é esse? Que está por aqui? Tá, ok. É um gato, tá? Se não me engano. Tá bem machucado, inclusive. Ok. Foi cancelado por ele. Cancelou a construção aí. Foi interrompido por um Wolverine. Beleza. Suspenderam a construção de paredes ali. Daqui a pouco a gente vai olhar. Cancelou a construção aí. Porque foi interrompido por um Wolverine. Tá. Tem alguma coisa errada. E o Magefish Dwarf. Cancelou o traction bench. Tá bom. Então não temos grandes problemas. Aparentemente o Wolverine, ele brigou. Com o Dwarven Shield. Bomberk. E o Fist Sektor. Tá. A gente já vai olhar isso. Então, quer dizer que tem pessoas machucadas. Vamos ver lá no nosso hospital, galera. Não me parece. Ok. Deixa eu olhar aqui para o anão. Me dá um segundo. Aparentemente o anão, ó. Totalmente healthy. Tá vendo? Ah. Vou chamar ele de Bond Briga. Bond Briga. Assim. Certo? É o anão, Bond Briga. Ai, ai. Ok, ok. Aqui tá construído. Perfeito. Eu já posso, inclusive, emendar aqui agora. Instruction. Eu quero uma wall. Vou colocar uma wall aqui de Shirt Block. Perfeito. Perfeito. Ok. Por favor, coloque ali. Legal. Aqui eu não vou ter acesso, né? Eu tenho que colocar chão aqui, porque senão eu não consigo construir essa parada aqui, galera. Então, para fazer isso, vamos construir aqui, ó. Construction. Nós queremos uma... Não, wall. Perdão. Vamos lá de novo. Construction. Nós queremos Floor. Vou colocar daqui até aqui. Shirt. Blocks. Ficou faltando um Shirt Block. E aqui pode ser a pedra mesmo, não tem problema nenhum. Uma pedra faz quatro blocos, né? E cada bloco faz uma peça, assim, que a gente tá vendo. Pode ser o chão, pode ser uma parede, pode ser várias coisas. O fato é, no geral, você quer fazer essas coisas de blocos. Tá certo, pessoal? Você vai economizar material e os blocos, no geral, eles são mais difíceis de serem escalados. Então, fazer paredes que não sejam de blocos não costuma ser uma boa ideia, tá? Vamos resumir essa construção aqui. Seria só tirar essas coisas daqui, por favor. Seria só tirar aquilo ali, por favor. Vamos lá, vocês conseguem. Cuidado pra não cair madeira na sua cabeça. Vamos lá. Isso. Moveu pro lado, construiu. Tá ótimo. E provavelmente eu vou fazer um chão aqui ao redor, tá? Pra... Pra até ficar legal isso aqui, na real. Depois a gente vai fazer mais um andar pra cima. Mas vai dar certo. O andar de cima, ele vai ocupar bastante... A gente vai gastar bastante material pra fechar ele. Mas vamos fazer. Aqui, aqui. Deixa mais alguns blocos ficarem prontos. E daí a gente continua, galera. Tinha um brand até agora. A chain não foi feita. Alguém tá caçando. Nada demais. Piglet nasceu. Perfeito. Lá nem Piglet. Nesse tempo que eu não dou uma olhada nisso. Como é que a gente tá de galinhas aqui? Você tem eggs aqui. Tem 10 eggs. Aqui tem eggs também. Eu não vou... Fazer isso. E não é isso. Deixa os turkeys fazer o que eles têm que fazer. As galinhas... De fato, darão um jeito ali de chocar seus filhotes, né? Ok? Como que a gente tá de drinking? Tá ótimo. Fazer alguns earrings. Perfeito, galera. Por enquanto, super tranquilo. A muralha aqui realmente traz uma tranquilidade maior, né? Esse cara tá carregando a pedra, provavelmente. Ok? Não dá nem pra ver, ó. Short Block Floor. Rolled Short Block Floor. Isso aqui foi feito da pedra direto. Tá certo? Nós precisamos... Ah, não tá suspenso não, né? Aqui tá suspenso. Então, resume. Aqui também já foi. E agora a gente tem que fechar aqui. Deve ter um bicho aqui. Vamos lá. Vamos construir. Construção. Wall. Daqui até aqui, por favor. Short Block. Perfeito. E provavelmente precisamos ainda... De... Cadê? Where is the? Ok. Wall. Short. Blocks. Perfeito, ok. Assim, nós vamos fechar a parte de cima aqui também. Por que que eu fiz assim, pessoal? Se vocês repararem, essa muralha, ela está uma vez na frente dessa aqui. Por quê? Isso aqui faz com que quem está embaixo, se tentar escalar, bata a cabeça na muralha, tá bom? Então, fica inescalável para seres que escalam. É basicamente isso, tá? E nós vamos fazer algo bem parecendo nessa parte aqui de cima também, tudo bem? Então, é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Eu quero fazer quartéis, coisas desse tipo aqui. Eu ainda não sei exatamente como que isso vai ser, mas eu vou colocar o nosso quartel nessa zona aqui e vou colocar uma zona de cima para ser uma zona de treinamento, alguma coisa assim. Ou somente o último andar como quartel e esse andar aqui de baixo, nós podemos fazer outras coisas, como pastos, plantar, coisas desse tipo, né? Afinal de contas, aqui nós estamos no chão. Então, isso aqui vai ser bem interessante para a gente. Eu acho que se eu fechar, talvez eu não pudesse fechar se eu quiser fazer isso. E daí ficaríamos vulneráveis a bichos voadores. Não sei, galera. Vamos pensar aqui um pouquinho, mas por enquanto estou satisfeito com as nossas muralhas aqui. Inclusive, caiu madeira aqui em cima, tá vendo? Então, eu vou precisar aqui, rapidamente, deixa... Vamos construir aqui? Vamos lá, construction, construction. Eu quero uma rampinha aqui. Pode ser nessa zona aqui, pode ser de cherry woods, não tem problema nenhum, porque assim nós vamos ter acesso a essa parte de cima aqui, né? Tendo acesso a essa parte de cima, eu consigo traçar a nossa muralha aqui. Talvez eu tenha que cortar essa madeira aqui, vamos ver. Vamos ver, galera. Agora alguém construiu isso aqui. Thank you. Ok, construído com sucesso. E agora, nós temos acesso a essa parte de cima. Contudo, eu acho que eu não vou ter blocos o suficiente, né? Short block. Eu estou falando que eu tenho 208, mas eu acho que isso não é verdade. Vamos ver. Construction, perdão? Construction wall. No caso, essa parede seria daqui até aqui. Short block. Só tem 20, ok. Nós temos que esperar um pouquinho, tá certo? Galera, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio, tá? A nossa grande muralha aqui do nosso forte está sendo construída. E é isso. Vamos subir esse forte aqui. Vou fazer a parte da galera, dos lutadores, dos fighters, né? Ficarem aqui de fora. E depois nós ainda... Posso fazer para eles simplesmente treinar aqui em cima e ainda fazer o nosso corredor de trap aqui, né? Ultimate corredor de trap. Vai dar bom. Mas por aí, tem vocês comigo. Um abraço no ar aqui. Até breve. Tchau, tchau.